Hora da minha aula favorita, here we go! Hey class, I'm here! What's up, bro? Vive a experiência ZONE. Converse com pessoas reais, como se você estivesse em qualquer lugar do mundo. Am I right, guys? Na ZONE, eles acompanham de perto o progresso de cada aluno. E além disso, eles não te prendem a um contrato. ZONE, o poder do inglês em suas mãos.